Comportamentos de bebês até um ano de idade, o que eu preciso observar para saber se meu bebê está correndo riscos? Esqueçam essa história de que cada criança tem seu tempo, esqueçam isso, tem uma margem de segurança para a gente esperar determinados comportamentos chegarem nos marcadores do desenvolvimento, chegarem no que nós sabemos que uma criança, do que um bebê precisa fazer. Mais do que essa margem já é permitir que a criança acumule atrasos. E a criança acumulando atrasos, ela vai ficando deficiente e ela pode ter atrasos, inclusive cognitivos. Quanto mais tempo a gente demora para intervir numa criança que tem distúrbios do desenvolvimento, menos chances ela tem de se recuperar, de ter autonomia e de ter funcionalidade na vida. Então é super importante a gente cuidar dos nossos pequenos desde que eles são bebês. Porque ficar esperando, quando a gente tem dúvida, será que... Ah não, mas ele é tão inteligente, ele mexe tão bem aqui no tablet, não, será que ele tem algum atraso? Será que ele tem algum déficit? Será que ele tem autismo? Não, 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 mas ele é tão carinhoso. Se você tem dúvidas, leve para uma avaliação com equipe especializada. Porque ficar esperando até a hora que todo mundo percebe um atraso, já pode ser tarde demais. Muito bem, em bebês com autismo, a gente precisa observar a interação, a comunicação, a interação com os cuidadores. Que quando um bebê é muito piquitico, com 3, 4 meses de idade, o que ele faz? Ele faz algumas coisas muito importantes. Contato visual mamando, ou no seio da mãe, ou mesmo com a mamadeira, mas ele faz contato visual com quem está ali oferecendo aquele colo, aquele leite, aquele alimento para ele. Ele fica olhando nos olhos. Além de olhar nos olhos, o bebê fica passando a mão, fazendo apertos, beliscando, passando a unha, fazendo carinho. A criança fica mexendo no cuidador, fica sentindo, tendo contato com ele. Além disso, o bebê também faz sorrisos sociais. Não só sorri quando alguém está fazendo uma gracinha ou um movimento repetitivo para ele, mas sorri quando vê os cuidadores. Quando os cuidadores sorriam para ele, ele sorri de volta. Então é um sorriso social do que a gente chama. Outros atrasos que são os primeiros que aparecem em crianças com autismo são os atrasos motores. Motricidade fina e grossa também. Então uma criança com 6 meses de idade, ela precisa já ter feito movimentos de virar. Virar com a barriguinha para baixo, virar com a barriguinha para cima, sentar sozinho. É claro que não são todas as crianças que chegam nessa idade fazendo tudo isso. Mas em média, é importante respeitar uma faixa de tempo entre os 6 meses de idade. Ah, meu filho já está com 7, 8 meses e não faz isso ainda. Leva para avaliação de uma fisioterapeuta ou de uma TO, mas de uma pessoa que entenda sobre essa parte. Assim como uma criança também de 6 meses de idade, já pega os objetos de forma palmar, palma da mão, ainda não com movimento de pinça, mas palmar. E gosta de bater os objetos, gosta de explorar, gosta de ver os barulhos que ele faz em diferentes lugares, né? Em madeira, no chão, em coisas que são fofinhas. E também pega esses objetos e troca de uma mão para outra. Por volta dos 9 meses de idade, esse bebê começa a engatinhar. No começo, ele fica na posição de deitadinho de barriga para baixo, fazendo movimentos de soldadinho, assim. Fazendo com as perninhas e com o bracinho. E depois ele começa a levantar os joelhos e efetivamente tentar engatinhar. Esse é o padrão. Esse é o padrão dos bebês. Alguns bebês saem fora desse esperado e é importante a gente observar. Esse bebê está com um tônus bom ou ele está molinho? Bebês já querem ficar em pé também o tempo todo. Eles tentam escalar, eles tentam subir nos pais, eles tentam subir no sofá por volta dessa idade. E querem ficar em pé o tempo todo, buscando sentido no mundo. O que um bebê faz? Um bebê busca sentido o tempo todo. Pensa que você já foi bebê. Você já viu bebês de outras pessoas. Você já conhece, já viu matérias na televisão, já viu alguns vídeos aqui sobre bebês. Aquele bebê nunca foi bebê e não tem a menor ideia de como o mundo funciona. Então o que ele faz? Ele explora, ele explora para buscar um sentido. Ele explora para tentar entender o que está acontecendo em volta e para isso ele faz muita imitação dos adultos. Que é um outro ponto que a gente precisa ficar muito atento. Os bebês imitam os comportamentos dos adultos. No começo, tem dois tipos de imitação. No começo, os adultos também imitam os bebês. E os bebês acham aquilo muito interessante. Porque vem, olha, esse som que eu estou fazendo, mamãe e papai gostaram da minha ideia. Estão repetindo. Então repetir coisas que o bebê faz é bom para eles. E aí o que o bebê faz? Ele tende a fazer de novo para testar. E aí você faz também. E isso vira um jogo social. Isso vira uma troca. Então a gente imita o bebê, o bebê repete e a gente imita de novo. Tanto movimentos motores quanto também sons. E aí começa o princípio de uma comunicação social. Que vai ser o antecedente da linguagem. O antecedente da fala de uma criança. A troca de balbucios. Uma criança com seis meses de idade já faz trocas de balbucios com eficiência. Balbucios que podem ser sonzinhos que a criança faz. Desde muito simples. Como por exemplo, alguns gemidos do tipo. Hum, hum, ah, ah. Alguns gritinhos. Ou até respiração. As crianças fazem isso. Quando os adultos imitam, eles tendem a achar aquilo divertido, sorrim e fazem igual de novo. Mas a troca de turnos, quando a gente faz um som, ela é muito importante. Porque é o princípio do diálogo. Então, é importante observar se o seu bebê está fazendo. Quando você faz um som, ele repete? Ele continua? Depois que ele terminou de fazer e você faz de novo. Quando você para, ele faz? Isso é importante. Porque tem relação com o social ser reforçador e ser interessante para essa criança. Quando o outro é interessante, quando o social é interessante, mais do que objetos que giram, mais do que ângulos e brilhos e movimentos repetitivos. Quando as pessoas são interessantes, a gente fala que as pessoas são reforçadoras. As crianças querem fazer igual. As crianças começam a aprender comportamentos sociais. Então, observar se a criança imita o que você faz. Mesmo que você já tenha visto no repertório dela que aquele comportamento já existia. Como assim, Maíra? Por exemplo, quando a criança começa a mexer os braços. E aí o adulto dá função para esse movimento e fala Ah, tchau! Você está fazendo tchau! E o adulto começa a modelar aquele comportamento. Dizendo todas as vezes que está indo embora, para a criança dar tchau para alguém. E a criança vai associando o movimento que ela faz com algo funcional. Com algo que o adulto está mostrando que existe um sentido naquilo. E também a criança começa a imitar comportamentos, sons e movimentos que ela não tinha no repertório dela. Então, quando nós começamos a ensinar sons de animais que ela não conhecia. Quando a gente começa a fazer outros movimentos que ela não faz. Por exemplo, quando a gente faz blub, 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 blub. E a criança nunca fez isso. E aí a gente mostra como faz e ela olha, atenta, quer fazer igual, olha quantos comportamentos envolvem aí. Envolve olhar, envolve interesse, envolve atenção, envolve motricidade para fazer igual um simples movimento. E isso é importante que o bebê faça até o máximo 9 meses de idade. Tudo isso que eu estou contando para vocês são degraus. Degraus para uma criança desenvolver e com um ano de idade, por exemplo, ela já ter palavrinhas no repertório dela, pelo menos 6 falas com função. Às vezes a criança não fala uma palavra completa, mas ela precisa emitir alguns sons específicos repetidamente quando ela quer alguma coisa. Então, por exemplo, todas as vezes que ela quer chamar mamãe, ela faz o mesmo som. Então, mamá, papá, tetê, bola. Então, sempre o mesmo som para o mesmo objeto ou para a mesma pessoa. Isso que a gente chama de sons funcionais, que é quando a criança começa a falar com função. Ela entende que o som significa aquela coisa e começa a usar repetidamente para conseguir algo. É diferente de sons que a criança faz aleatoriamente, fica repetindo sem função. Que às vezes é uma letrinha de música ou às vezes é uma mesma palavrinha. Todos esses degraus, quando a criança vier lá na frente com atrasos no desenvolvimento, se isso acontecer, quando ela for fazer um tratamento comportamental, são justamente as etapas que nós vamos ter que voltar e preencher. Porque não dá para pular etapas. Quando uma criança tem atrasos, a gente tem que fazer todo o percurso, todo o caminho de novo e preencher esses degraus, essas janelas que não podem ficar vazias. Percebam o quanto é sutil, porque o bebê faz várias coisas o dia todo. Se nós estivermos desconectados, se nós estivermos no nosso celular, nós vamos perder esses micro comportamentos sutis que o bebê emite, que são tão importantes para o desenvolvimento dele. E por falar em eletrônicos, bebês zero eletrônicos. Zero eletrônicos, pelo menos até dois anos de idade. Isso significa iPad, videozinho com música no celular, significa tela, significa televisão. É muito comum as pessoas quererem agradar as crianças e sacarem os seus celulares colocando videozinhos. A criança fica quietinha, fica prestando atenção no vídeo e ainda parece feliz. Mas isso vai trazer uma série de outras implicações na aprendizagem, principalmente no interesse do convívio e das brincadeiras sociais que não tem brilho, que não tem alta excitabilidade, que é simplesmente com um bloquinho de madeira, por exemplo. Então é importante que nós adultos tenhamos a sensibilidade da conexão para fazer esse bate-bola bem feito junto com a criança. Se inscreva aqui no canal, que eu estou fazendo vídeos sempre ensinando a fazer isso de forma mais efetiva. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha também. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.